Achei a Vivi carotinha no mato Achei a Vivi carotinha, o que você está fazendo aqui, Vivi? Cara, dá medo isso aqui, olha essa mata fechada aqui Nossa Acho que eu estou meio perdido aqui, gente, mas Está dando um pouquinho de medo aqui Cara, eu não estou sabendo achar a trilha Só espero que alguém veja esse vídeo, porque eu vou tentar fazer um ao vivo E de repente eu vou tentar mandar também para algum conhecido Nossa, caralho, não conheço nada Cara, que merda Cara, eu nunca fico tanto medo assim na minha vida Estou com medo de não conseguir sair daqui dessa mata Gente, eu achei um papelão aqui, olha Nossa Com certeza alguém já dormiu aqui Ou já passou pelo menos por aqui Eu vou tentar Eu estou escutando barulho, sabe Parece uma hiena Sei lá se tem hiena aqui nessa Droga, eu vou Cara, eu nem sei o que eu faço Eu vou tentar achar um lugar mais fechado Isso aqui é muito aberto e está frio Eu vou tentar achar um lugar mais fechado e tentar passar a noite E eu vim assim, despreparado, sem mochila Então Nossa, que idiota que eu sou Puta que pariu Lugar erro Meu Deus Eu estou escutando barulho de carro, cara Que merda Por que eu não acho a saída disso aqui Por que Droga Helicóptero Helicóptero Ei Eu estou aqui Eu estou aqui Cara, é muito fechado, isso aqui não dá pra ver nada Ele nunca vai me ouvir Nunca Eu vou correr e tentar ver Então onde vem esse barulho de moto ou carro Deve ter alguma estrada aqui perto Não é possível Gente Eu achei esse lugar Ele parece Bom pra descanso Tá vendo Eu estou cansado Eu estou cansado Eu fome Eu não sei o que fazer Sério Eu não sei o que fazer Isso aqui é muito fechado Muito fechado Engraçado que eu escuto barulho de Sabe Construção De animais E de carros Eu não estou conseguindo sair daqui Eu entrei numa trilha Mas agora eu não acho o caminho da trilha Porque a mata é muito fechada Dá uma olhada nisso Ela é fechada Ela não Não me dá a possibilidade Assim de Sabe Eu estou tentando Nossa Agora está com o mosquito aqui Eu estou muito cansado Muito exausto Eu não sei o que eu falo Se eu ao menos Feste uma ideia De porra O sinal não pega Aqui dentro Não pega Se eu pudesse Pelo menos ligar Pra alguém Bem Meu Deus do céu Estou desde ontem Nisso aqui Gente Pelo amor de Deus Que coisa horrível O que que eu falo Vou continuar tentando É Achei um fecho de luz Eu escutei um barulho É barulho de carro Eu vou chegar Vou chegar Vou chegar Vou chegar Meu Deus Achei Que bom Que bom Meu Deus Gente Obrigado Senhor Obrigado meu Deus Achei Gente Pra quem não entendeu nada Eu fui fazer uma trilha Acabei me perdendo Nessa trilha E Cara Fiquei um dia Nessa mata Eu tô com muito frio Muita fome E Nossa Cara Eu nunca mais faço isso Na minha vida Nunca mais faço isso Na minha vida Eu tô com muito frio Eu tô com muito frio